Ok. 3, 2, 1, 3, 2... Fala, galera, canal que te dá aqui. Fala aí todos os BRs que estão desistindo. Somente para brasileiros, esse vídeo. Se você for um gringo, não vai entender porra nenhuma. Isso aqui com VecDrovan. E aí, galera, Drogamer aqui. Pessoal, ah, o Discord está certo. Bem, pessoal, hoje é 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Na realidade, é amanhã, porque eu estou gravando isso dia 6. Porém... Mas amanhã você vai ver o vídeo, então. Mesmo parabéns a todos que são brasileiros. Eu não acredito que nosso canal cresceu tanto esse ano. Estamos com 1.800 e pedradas de canal. Então, vamos aumentar as inscrições, pessoal. Eu quero muito isso. E também vão no canal do Vec, que é Darts Velkan. E também entrem no canal do Drogam, Drogam Gamer. Sério, pessoal. E agora eu tenho que dizer aqui ao público brasileiro que continuaremos a fazer vídeos para vocês. 100% BR. Exceto quando for uma entrevista com um gringo. Como é o dia da independência, eu espero que todos estejam com o peito estufado de orgulho de serem brasileiros. Foda-se quem está lá no comando. Pelo menos nós temos liberdade. Não é verdade? Três horas na China. Enquanto a gente tem liberdade, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode antes de virar uma coisa ruim aqui. É exatamente o que eu vejo que falo a verdade. É, porque o Brasil realmente é livre. É liberdade pura. Tanto que, às vezes, é liberdade demais. Mas, realmente, pelo menos o Brasil é livre. Até de impostos. Porém, pode. Sim, eu me referi a impostos nos games. Porque consoles portáteis não tem mais imposto. Não é verdade, Nintendo? Mas, sintam-se orgulhosos de serem brasileiros. Que ouviram do Ipiranga a margem flácida De um povo heróico, brado, retumbante Que o sol da liberdade, raios rúgidos Lilhou no céu Que o sol da liberdade, raios 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 r